O meu assunto hoje é três razões pelas quais você deve mudar de igreja. Eu recebo perguntas sobre isso o tempo todo. Pessoas que dizem, ah, eu agora sou reformado, minha igreja é pentecostal, devo mudar de igreja. O que devo fazer? Porque, afinal de contas, agora eu tenho outra confissão. Deixa eu falar sobre três razões concretas pelas quais você deve mudar de igreja. Que não seja, obviamente, uma das óbvias é a mudança de endereço. Você vai para outro bairro, você vai para longe, muda de cidade, não vou falar sobre isso porque isso aí já é óbvio. Mas deixa eu falar sobre três razões que devem levar você a pensar seriamente sobre mudar de igreja. E a primeira é você não se sente mais em segurança na sua igreja. O pastor deve proporcionar para a sua igreja, no mínimo, segurança. Afinal de contas, ele é o pastor das ovelhas, ele é o defensor das ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, pelo rebanho. Talvez o pastor seja indiscreto no que é dito em gabinete, em confiança, ou ele identifica o pecado de um membro frente à igreja toda. De repente, enfim, ele é indiscreto. Isso pode criar grande insegurança e deve criar grande insegurança. Seu pastor deve ser uma pessoa discreta ou pior. De repente, o pastor é indiscreto no sentido de se insinuar, ele chama atenção às mulheres, ele fala demais sobre a aparência delas, tem um certo flerte aí. Isso não é conduta de um pastor que oferece segurança ao seu rebanho. O homem desses não é um homem em quem se pode confiar. E o pastor deve ser, no mínimo, alguém em quem se pode confiar. Ele não tem que ser um grande teólogo, um pregador como poucos. Ele tem que pôr a mesa, ele tem que trazer o feijão com arroz do ministério, ele tem que cuidar do rebanho e, no mínimo, ele tem que oferecer segurança. Ou talvez você esteja sendo hostilizado por uma razão ou por outra. Você está se sentindo em um ambiente hostil, você entra já apreensivo. Ou talvez membros da sua família estão sendo hostilizados pela igreja. Essas coisas acontecem. Se você não se sente sem segurança, então você deve pensar seriamente em mudar de igreja. Segundo, você se sente à vontade de trazer alguém, um convidado, uma pessoa que não conhece a Cristo para a sua igreja, sabendo que, neste lugar, ouvirá o evangelho? Se você não tem segurança de trazer alguém como convidado para a sua igreja, não que você esteja sem jeito, porque a igreja já é um mundo diferente do mundo. É um ambiente diferente. Então, é que nem namoro. Você namora a garota, mas aí você tem que conhecer a família. Você descobre que a família faz coisas de modo diferente. Põe os talheres do lado errado da coisa, ou não janta, porque aqui não se faz isso. Aí você tem que se acostumar ao jeito da família, as piadas da família, o jeito da família, aquele tio meio maluco. Então, você se acostuma, porque você é uma menina. Então, toda adaptação à igreja é exatamente isso, uma adaptação. Mas, se você tem alguém que você conhece, você quer trazer essa pessoa para o evangelho, a primeira coisa que você quer fazer é poder convidá-la para a sua igreja. Mas, se você sente que sua igreja é um lugar onde essa pessoa não vai conhecer a Cristo, não vai ouvir o evangelho, então, você deve pensar seriamente em mudar de igreja. E, finalmente, se você simplesmente não consegue conviver mais com as práticas ou com as crenças, você, cada vez que ouve, cada vez que você vê algo sendo feito, você fica horrorizado, você fica se sentindo mal, aí talvez seja realmente questão. O que não quer dizer que, ah, você leu um livro, ah, você viu um vídeo, agora você é reformado. Primeiro que, muitos pentecostais que se dizem reformados, não são. É por isso que eu escrevi o livro Pentecostal Reformado, publicado pelas edições Vida Nova. É um tratado teológico que mostra a pentecostais o que isso quer dizer e quão pentecostais devem continuar sendo e quão reformados podem se tornar ainda sendo pentecostal, ou pentecostal reformado. Mas, muitas pessoas não afanem, oh, agora eu sou reformado já, ei, meu pastor, é neopentecostal, quero sair logo. Não. Igreja é algo muito mais precioso do que isso e você deve tratar isso com a máxima de seriedade porque é algo sagrado, faz parte do credo apostólico. Creio na Santa Igreja de Cristo, na Assembleia dos Santos. Dois itens de toda confissão dos apóstolos incluem a igreja, a igreja universal, católica, no sentido antigo, não no sentido romano, mas católica universal, a igreja de Cristo de todos os tempos e a Assembleia dos Santos é algo sagrado. Não se troca isso como se troca de camisa, não se troca disso como se troca de time, se bem que a maioria nunca troca de time, mas é muito mais sério do que trocar de time. É algo que Paulo diz que o Espírito Santo coloca cada membro onde ele quer que fiquem e nisso nós temos que ter muito temor a Deus, muito cuidado em mudar de igreja. Mas essas três razões, se você não sente segurança, se é um lugar onde você não pode trazer um convidado com a certeza de que ele vai ouvir o evangelho, ou simplesmente você não consegue, você fica sufocado, você não consegue mais conviver com algo, aí você tem que levar em conta sua família, ou seus pais, ou seus filhos, ou sua esposa, ou seu marido, aí envolve diálogo, envolve oração, mas essas três razões seriam razões que eu considero razões boas e suficientes para pensar, não simplesmente sair pela porta afora, mas pensar em mudar de igreja. Bom, eu estou respondendo perguntas diariamente no meu Instagram, e de vez em quando estou postando pensamentos no meu canal no Telegram, orando pelo Brasil. Então, está aqui no rotapé, você vê, e como eu sempre farei, prometo estar de volta com uma nova edição da Religião Verdadeira, desse programa, na próxima quinta-feira. Se bem que você pode assistir isso quando você quiser, muitos não assistem, mas uma nova edição sempre às quintas-feiras. Até a próxima, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nestes dias tão difíceis. Um enorme abraço.